Música 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 Ele viu o espaço Se a travinha fosse um pouquinho maior, ia ser mais maneiro, né? Ela tá muito pequenininha. Olha o gol. Perdeu. Verde bola, bateu na mão laranja. Vai, 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 vai. O vento sopou, Caio. Quase. Toca a bola! Cominha! Eita, porra! Cuidado pra descontar com esse negócio aí. Tá valendo, tá valendo! Boa! Isso aí! Jogador, vai pelo juiz, que o juiz é cego, rapaz. É o juiz que apita. Joga a bola só. Joga a bola. Agora foi. Foi defesa, tava lendo. Ô, agora já era, me tomou na mola. Sobe, 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 sobe. Lateral aqui, laranja. Não, foi, não. Não, foi, não. Deu mole. Deu mole. É agora. Ai, quase. Padrão, padrão. Eita! 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 Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Pode jogar com vocês não, que eu não vai estragar o futebol da menina. O futuro todos têm, todos têm. Mas a formiga, quando começou, era assim também. Formiga, a marca. A marca não, porque a marca tinha mais cor. A fuma era magrelona. Virou, virou, virou! 42, por mim. Tá jogando nessa seleção. Olha o baixinho, olha o baixinho. Oi! 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 Corre juntinho, cara! Corre juntinho! Vai, João! Isso, João! Vai! Aze! 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 Ui! Não! Eu faço um beijo! É pipoca com outro saco! Ô mãe! Não! Não! Entra aí, cara! Entra aí, cara! A gente ganhou! Corre! 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 Ei galera! Vamos pegar pipoca aqui, ó. Fazer uma fila de pipoca. Opa! Agora, é agora, hein? Quase vai com cobertura. Agora, agora, agora! Soltou. Uma bola presa! Levanta, Romário! Olha! Vem cá, aí! Vem cá! Vem cá, aí! Vem cá, aí! Agora, agora! Uh! Sede, 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 sede! Bebe logo, bebe logo! Vai que tá rolando, vai que tá rolando! Vai que tá rolando. Nós vamos lá, bora! Vai reter pânico! Caso, pânico a山 ficou por lá, pânico chegou a lado daí! Carado! Bora, Pânico! Joga, pânico! Joga, pânico! Lateral é foi bonito! Pare isso! Os três aqui atrás não vai resolver nada. Tem que subir dois, tem que subir dois. Sobe mais um, sobe mais um. Aí, ó. Deu mole, ó. Deu mole, deu mole. Aí, aí, ó. Guardou! Foi contra, foi contra do onze. Contra do onze laranja ali, ó. GC, bota GC nele. Acabou, foi o último lance.